E aí, gente, quanto tempo, olha quem tá aqui, Francisquinha, tudo bem, vó? O pessoal tá com saudade de você, hein? Nunca mais teve vídeo, aí fica todo mundo perguntando como é que tá a Francisquinha, como é que ela tá? Você tá bem? Não. Não tá bem, vó? Que isso, deixa eu sentar aí do teu lado. Vamos sentar juntos, nós dois. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo filmar assim, vou virar a câmera. Agora sim, agora foi. Tamo aí, né, vó? Muito tempo sem fazer vídeo, né, vovó? Né? Não. Não tá muito tempo, não? Tem uns meses, né? Então, gente, a doença avançou, a gente não tem feito muito vídeo pra deixar ela tranquila, deixar ela calma, né? Mas ela tá fazendo as atividades, né, vó? Tá. Tá aprontando, tá andando, fazendo a fisioterapia, fono. Quer me dar a mãozinha? Vou me dar a mãozinha. Mas ela tá bem, tá com saúde, né? Recebendo amor de todo mundo. Né, vovó? Tomando banho de sol, tá saindo com o auxílio da cadeira, agora ela toma a cadeira. E a gente tá passando hoje pra só dar uma atualização pra todo mundo que pergunta. Ela quer dar beijo, ela tá hoje beijoqueira, né, vó? Só pra fazer uma atualização pra vocês, ela tá bem. A gente tem postado pouca coisa, mas tem os vídeos nos shorts todos os dias. Tem as coisas lá do curso, do método Love Care, né? No Instagram também todo dia tem coisa, mas ela tá bem. Né, vovó? Você passeou hoje? Não. Não, né, tá chovendo. Chovendo muito hoje, né? Você almoçou? Não. Não almoçou? Não. Vanessa te deixou com fome, a Cláudia? Meu Deus do céu, vó. E agora? Bebeu água? Bebeu água? Hum? Bebeu? Não. Tomou café da manhã? Não. Você almoçou sim, vó. Para de história. Comeu tudinho, né? Então é isso, gente. Atualizações da Francisquinha, tá aqui aprontando, levanta. Ai, querida. Anda. Olha ela tentando pegar o telefone, continua ágil. Só que a gente tem gravado menos. Você quer o telefone pra você? Não. Toma, pra você. Não. Não? Não. Então é isso, gente. Vídeozinho rápido. A gente agora vai começar a postar alguns compilados e alguns vídeos. Fazer um resumão da semana num vídeo só pra vocês. Ah! Eita, me beijou. Fazer um resumão da semana pra vocês com a rotina dela. A fisioterapia, banho de sol, as refeições. Né, vó? Pra vocês continuarem acompanhando. Quem gosta. Oi? Panela. Panela? Você quer uma panela? Pra quê que você quer panela? Hum? Deu. Deu. Você quer fazer comida? Comida. É? Vai fazer comida? Comida. Vou te dar uma panela, então. Tá? Você vai fazer o quê? Vai fazer mingau? O que você gosta de fazer? Arroz, feijão, mingau? Hum? Carninha? Sopa? E aí a gente vai fazer esse resumão da semana aí pra vocês, tá bom? Pra vocês continuarem acompanhando. Algumas entrevistas aqui com os médicos que acompanham ela. Ah! E é isso. Então dá um beijo aqui. Dá um beijo. Vamos mandar um beijo pro pessoal assim, ó. Manda um beijo. Não vai mandar. Mas é isso, gente. Boa semana pra todo mundo. Bom final de semana, né? E é isso. Vamos. Vocês vão conseguir acompanhar agora mais. E quem quiser acompanhar na íntegra, acompanha lá pelo Instagram. Tem bastante coisa lá. Todo dia a Cláudia coloca story com ela, né? E é isso. Um beijo. Fui. Ah, e antes que eu esqueça, não deixem de... Deixar o like, né? É. E deixar um comentário bonito pra essa coisa maravilhosa, linda aqui, ó. Essa riqueza, tá bom? É isso. Agora o vídeo acabou mesmo. Uhum.